Fala, nação! Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla Rieck, sempre trazendo conteúdo diário para vocês sobre o time mais amado, mais querido do Brasil, Flamengo. Nessa terça-feira, dia 4 de junho de 2024, estamos trazendo para vocês as últimas novidades do Mengão, as últimas informações de hoje. Para vocês, então, se você é no... Cruzeiro, Bahia, o próprio Atlético Paranaense, o Cuca chegou a ligar para o Gabigol, os times que estão interessados na contratação do Gabigol também estão tensos ali esperando o resultado desse julgamento para efetivar uma proposta, para fazer uma proposta formal ao atleta. Vamos aguardar para ver como é que vai ficar isso aí. Já que eu estou falando de viagem, a gente já sabe que o Flamengo vai enfrentar o Bolívar na próxima fase da Libertadores. E você que quer ir para a Bolívia para as oitavas de final, ou você que é de fora do Rio de Janeiro e quer ir para o Rio de Janeiro assistir o jogo do Maracanã, cara, chama o Eduardo da Urubus. A Urubus é a melhor agência de turismo porque ela só atende o torcedor rubro-negro. Como assim, Flazueiro? Eles não atendem outro público, eles atendem apenas a torcida do Flamengo. Então você que quer acompanhar o jogo do Flamengo, ou na Bolívia ou no Maracanã, chama eles no WhatsApp 21 996 818119. Chama lá e fala que viu aqui no Flazueiro, fala, poxa, acabei de ver o vídeo do Flazueiro agora, ele falando de você, quero ir para a Bolívia, ou eu moro fora do Rio, moro na Bahia, moro em qualquer outro lugar do Brasil, ou fora do Brasil e quero ir para o Rio de Janeiro assistir o jogo. Ele vai te vender a passagem, vai arrumar o hotel, vai te receber no aeroporto. Os jogadores teriam que obrigatoriamente se apresentar para a Copa América. Então no dia 13, que tem a partida entre Flamengo e Grêmio, não é data FIFA. E o Flamengo já decidiu que, mano, vai arrumar a confusão com a Federação Uruguaia e vai trazer os jogadores, vou usar a palavra aqui até que o Eric Faria foi quem deu essa informação, vai trazer os jogadores na marra para poder jogar o jogo contra o Grêmio. Segundo o Eric Faria, o Flamengo estaria inclusive disposto a fretar um avião, mandar um avião ir lá, buscar os jogadores, trazer eles para eles jogarem contra o Grêmio e depois eles voltam para poder jogar a Copa América. O Flamengo tentou resolver isso meio que no amor, na camaradagem. Não foi possível. A Federação Uruguaia mudou de ideia e decidiu não liberar os jogadores, porque, primeiro, a primeira decisão da Federação Uruguaia era eles não foram convocados para a data FIFA, eles podem continuar aí no Flamengo e jogar no dia 13, depois eles se apresentam. Depois eles mudaram de ideia, decidiram se concentrar nesse período de data FIFA e treinar lá no CT da seleção uruguaia. Com isso, o Flamengo falou, beleza, os caras vão estar aí treinando, mas libera eles para vir aqui jogar contra o Grêmio, porque, gente, cada três pontos é importante e o Flamengo vai ficar muito tempo desfalcado. E aí o que aconteceu foi que eles, não, não vamos liberar ninguém, os caras estão aqui e vão ficar aqui. O Flamengo, ah, é? Então, beleza, eu tenho essa brecha, eu tenho esse direito, eu estou respaldado dos meus direitos, eu vou mandar um avião. E aí, buscar os meus jogadores, vai trazer eles e aí, pronto, eles vão jogar. Depois eles voltam aí para se concentrar para jogar a Copa América. Guardar para ver o que vai acontecer. Vale lembrar, como eu disse, o Flamengo tentou na conversa, tentou na ideia. Não foi possível, o Flamengo não conseguiu. E é que a Gabigol viaja essa semana aí para a Suíça, nesta quarta-feira, para ser julgado pelo Tribunal Internacional. Gabigol tem um compromisso diferente aí na agenda dessa semana. Enquanto o restante do elenco curte três dias de folga para se representar na quinta-feira, dia 6, o atacante do Flamengo se prepara para a viagem na Europa. O jogador embarca a Suíça nesta quarta-feira, dia 4, para julgamento sobre sua instância em Tribunal Internacional, no caso da tentativa de fraude aí no exame antidope. A curte habilital do Crais aí fará um julgamento sobre Gabigol nesta sexta-feira, dia 7. Entretanto, conforme informações aí do jornalista Raíssa Simplista, o atleta de 27 anos deixa o Rio de Janeiro dois dias antes para chegar com antecedências aí à Suíça. Sendo assim, o atacante deve desembarcar no país europeu na quinta-feira, dia 6. O Tribunal Internacional julgará todo o caso de Gabigol após a defesa do jogador ficar insatisfeito aí com a decisão do Tribunal. Então, aí, essa semana vai ser muito agitado aí para a Gabigol. Diferente aí, né, dos jogadores do Flamengo que terão três dias de folgas e depois voltarão ao treino aí junto com o Tite aí, com missão técnica. Vamos torcer aí que tudo caia bem para a Gabigol, que ele seja absorvido e possa aí atuar com o Flamengo aí até o final dessa temporada. E aí da entrada.